Muito cuidado, porque esse próximo vídeo que vocês vão ver agora Segundo esse comentário Vai acabar com a infância das crianças Porque assim não tá loira Eu tô rindo Porque cara, é cada coisa que Chega a ser piada E vamos reagir ao novo trailer do live action Do Peter Pan, pra quem não tava sabendo Vai vir outro live action, dia 28 de abril na Disney Plus E como já esperado, o trailer já conta com mais dislike Do que lá, e será que fez essas pessoas darem dislike? Me conta aqui nos comentários Talvez você não queira crescer, mãe Nem eu quero, Andy Quero que as coisas continuem como são Não dá pra parar o tempo, Andy Gostando ou não Que pena Te peguei Contada Você tava voando Eu acho que isso é um inseto Não parece um inseto